O conjunto do Brasil, aí a torcida do Brasil acompanhando em Montpellier, na França, o conjunto do Brasil, Renata Teixeira. E a grande expectativa vale a torcida de casa, imagem das nossas treinadoras, Camila Ferezinha, assistente técnica Irassema Alves, todo mundo muito concentrado para essa participação do Brasil nesse campeonato mundial. Com uma coreografia belíssima, vamos torcer. A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL